Olá, bem-vindo ao Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no Canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag, esse programa é feito para você. Você que acompanha a gente já sabe, mas se você chegou agora, você participa com a gente aqui no Hashtag através das postagens no nosso Facebook. Você entra lá no Facebook da Multirio, o Hashtag Educa está passando agora ao vivo na live para você e você interage com a gente nas postagens, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência, se você tem alguma experiência com o tema que hoje vai ser debatido aqui no estúdio, ou se você preferir, estiver acompanhando a gente aí pelo conforto de uma tela maior, pela televisão, estiver com o seu celular do lado, olha, pode mandar para a gente via WhatsApp a sua participação que a gente lê aqui ao vivo no estúdio, viu? E o tema de hoje é extremamente interessante para a gente, né, para os cidadãos de uma maneira geral, para quem vive a política, enfim, presta atenção no governo de uma forma geral, não só no Brasil, mas no mundo. E para você, professor, que lida com essa geração já aí praticamente digital, 100% digital, e que está vendo essa garotada ter anseios e desejar coisas para o planeta de uma forma geral, inclusive a vida política. A conversa de hoje é millennials na política. E olha só, eu já trago para vocês alguns dados. Nos últimos anos, eleitores do mundo inteiro viram um aumento significativo de jovens concorrendo a cargos políticos nos Estados Unidos, nos países da Europa e da África e aqui também no Brasil. São os millennials. Essa geração chamada millennial, ela é nascida entre os anos de 1981 e 1996. Eles têm hoje entre 23 e 38 anos de idade. Nas últimas eleições americanas, só para vocês terem uma ideia, o número de millennials aumentou em mais de 300% no Congresso, com cerca de 700 millennials concorrendo a cadeiras legislativas e estaduais em todos os Estados Unidos. Aqui no Brasil, o último pleito eleitoral, as eleições de 2018, resultaram na maior renovação da história do Congresso Federal. A começar pela transformação na trajetória política dos parlamentares. Mais da metade dos deputados eleitos para a Câmara Federal começaram nesse ano, 2019, o seu primeiro mandato. E no Senado, 87% dos senadores são novatos na vida pública e na vida política. Mas a renovação não fica só por aí não, viu? Ela, um em cada cinco novos deputados tem até 35 anos de idade. Qual o papel da juventude nesse fenômeno mundial que a gente observa, essa geração de 20 e poucos anos e 30 entrando na política? E o que tem levado essa geração, tão ligada a causas sociais, a ativismos na internet e fora da internet, a ingressar na vida pública? Uma vez eleitos, quais são as dificuldades que eles encontram e como eles se relacionam com os seus públicos? Só, deixa eu só ver aqui, ó. Só para quem, só para... Desculpa, entrei um pouquinho. Para a gente ter uma ideia, hoje está sentada aqui do meu lado a deputada Marina Rocha. Ela tem 30 anos, ou seja, ela é da geração Millennium. Ela foi vereadora aos 23 anos, não é isso, Marina? Exatamente. Ou seja, ingressou mais ou menos nessa faixa etária que a gente está tratando. Tem agora o seu mandato como deputado estadual na LERJ aqui no Rio de Janeiro. É empresária e parlamentar. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa. Muito obrigada por ter vindo, por vir conversar com a gente sobre esse fenômeno que realmente vem chamando a atenção de todos nós. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa, viu? Boa tarde a todos que nos assistem. Eu quero aqui agradecer o privilégio de estar aqui batendo esse papo descontraído e poder passar um pouquinho para todos que nos assistem, para vocês, o nosso dia a dia. Como que um jovem se porta diante da política. A Marina, ela é um exemplar bem importante para isso, porque assim, se a gente observar os Millennials de uma maneira geral, as mulheres Millennials, elas têm uma participação na sociedade cada vez mais forte. Então, é bom a gente também ter o olhar da geração, mas o olhar também da mulher dessa geração na política. E aí, eu já queria trazer para vocês mais alguns dados para começar o bate-papo com a Marina. Só para quem não entende bem, a gente aqui no Hashtag fala muito, porque está lidando com escola, com psicologia de uma maneira geral, mas se você chegou agora, a gente tem a geração X, Y, Z, Alpha e os Millennials. Os Millennials, eles têm umas características muito peculiares. São muito ligados à informação e conteúdo de uma maneira geral. Geralmente, tem mais anos de estudo que seus pais e seus avós. Acesso à universidade, ou seja, são formados em alguma graduação. E uma coisa muito comum entre eles é a questão da diversidade. São todos muito plurais, etnicamente, em termos de raça, religião, diversidade de gênero. E era exatamente isso que eu queria trazer para você. Quando você olha a sua geração de parlamentares hoje, mais ou menos, nessa faixa dos 23 aos 38 anos, que características que para você são mais marcantes em relação às gerações passadas? Eu sei, por exemplo, que seu pai tem uma trajetória política. Quando você olha as gerações passadas, o que você vê de diferente nessa geração? Bom, uma coisa que eu observo muito é que nós somos mais destemidos, né? A gente gosta de desafio. Então, isso eu acho que tem sido uma característica muito bacana de nós estarmos hoje na política. De todos ali que eu convivo, até mesmo dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e eu vejo a capacidade de inovar, né? Não tem medo, não tem medo de criar coisas novas. E eu acho que isso tem sido um grande diferencial. Você acha que talvez por isso, essa história, você está falando da história do medo e do desafio, você acha que por isso talvez essa geração, que hoje a gente tem uma geração de políticos vindo de ativismo, principalmente na internet, isso reflete um pouco dentro desse comportamento? Começa com não ter medo de confrontar o poder público através de causas sociais e ativismo e acaba ingressando na vida política? Você acha que isso é uma questão para vocês dessa geração? Exatamente. Isso influencia muito. Eu acho que antigamente ficava muito no arroz com feijão, muito aquele negócio bem simples, né? Bem regrado. Hoje não, hoje todas as regras são quebradas mediante a iniciativa, mediante a inovação. Eu acho que isso tem sido um grande diferencial, sim. Você encontra resistência? Você percebe, por exemplo, ao entrar tão jovem na política, você percebe algum tipo de preconceito ou resistência das gerações anteriores ou do tipo, ah, ainda tem muita coisa ainda para viver e tal. Como é que é a relação das gerações mais velhas com a geração mais nova? Então, eu passei um pouquinho por isso na minha primeira candidatura de vereadora. Me candidatei muito nova, com 23 anos de idade, mesmo sendo de família política, mesmo o meu pai já estando inserido na política, mas as pessoas já olhavam para mim com certo preconceito. Ah, é muito nova, não vai fazer nada, não tem responsabilidade. Então, esse tipo de preconceito eu enfrentei, sim. E isso eu fui provando que o jovem pode ser responsável e que o jovem pode fazer diferente, sim. É claro que o jovem tem aquele momento de lazer, o jovem tem aquele momento pessoal, mas o jovem também é capaz de ser diferente no trabalho e na responsabilidade. Agora, você vem de Guapimirim, para quem está acompanhando a gente em rede nacional, é a área do Grande Rio, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. É uma área, inclusive, bem importante em termos de preservação ambiental, ali está na subida da serra. 70% do município. Isso, de área de preservação ambiental. Ou seja, e você faz parte do PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira. Essas causas mais sociais, as ambientais, por gênero, também são causas marcantes desta geração de milênios no mundo inteiro. Como é que você lida com isso? Eu lido com muita tranquilidade. Eu sou de um município pequeno, de aproximadamente 60 mil habitantes, onde a política é totalmente diferente da capital. Hoje, eu vivo aqui dentro da LERJ, da Casa Legislativa, onde eu tenho vários companheiros de cidades distintas e muitos aqui da capital. E a gente observa que a política é diferente. A política do interior é muito voltada às causas sociais, porque a política do interior não é uma política de discurso, não é uma política de bandeira, não é uma política de sigla partidária. Então, o modo de fazer política aqui na capital é totalmente diferente do interior. Então, eu consigo lidar muito bem, porque eu atendo os anseios da população nessa área, e eu vivencio. Então, quando a gente faz e trabalha em prol de uma coisa que você vivencia, fica muito bem mais fácil. Você, como mulher, tem a bandeira das suas pautas lá na LERJ, pela saúde da mulher, né? Exatamente. Existe preconceito por você ser mulher, deputada e mulher? Como é que é o seu trato? E o que você observa em relação às suas colegas parlamentares? Porque ainda temos majoritariamente no legislativo, tanto no federal, acredito que nos estaduais, no Rio de Janeiro é assim, majoritariamente ainda temos cadeiras masculinas, né? Temos homens parlamentares. Como é que é a relação da mulher parlamentar? Então, sinceramente, eu, Marina, eu não sinto nenhum tipo de preconceito voltado à minha pessoa. Graças a Deus, eu transito muito bem. E os homens ali da casa, os deputados ali da Assembleia, eles me tratam de maneira muito respeitosa, até em troca de experiências. Foi assim também quando vereadora, onde eu fui vereadora com sete vereadores do sexo masculino, e também não tive esse preconceito, né? Eu sempre consegui transitar muito bem e trocar experiências. Você acha que isso vem mudando ao longo dos anos? Eu acho que sim, porque antigamente os homens não eram acostumados a ter a presença feminina dentro do parlamento. Hoje não, hoje já se tornou quase que normal, acho que está se tornando normal, né? Nós ainda estamos no início dessa transformação, mas é um início que já está claro para eles. Eu acho que essa barreira a gente já conseguiu enfrentar. A gente vai passar agora para vocês um vídeo com experiências de parlamentares milênios no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, para a gente conversar um pouquinho sobre redes sociais, comunicação, exposição, trato com o público. Vamos dar uma olhada aqui? A gente vai soltar agora. Olha só, a gente tem a Alexandra Ocasio Cortez, deputada americana, 30 anos, democrata, descendente de porto-riquenhos e declaradamente socialista. Ela é a mulher mais jovem a ocupar uma cadeira no Congresso americano. Agora o primeiro-ministro austríaco, Sebastian Kurz, conservador, 33 anos. Vem trabalhando aí com toda a área de direita e a parte conservadora na Áustria. O ministro da Juventude e Esportes da Malásia, Ciedi Sadik, 26 anos, do Partido Indígena Unido da Malásia. Instagram deles todos aí. Tabata Amaral, aqui no Brasil, 26 anos, deputada federal por São Paulo, atualmente sem partido. Kim Kataguiri, 23 anos, deputado federal pelo DEM de São Paulo. Samia Bonfim, 30 anos, também deputada federal por São Paulo, só que pelo PSOL. O que me chamou a atenção na hora que a gente selecionou essas imagens é porque eu acho que mudou o corpo a corpo, né? O corpo a corpo agora é feito pelas redes sociais. Você mesma tem suas redes sociais, né? Como é que eu trato com o público por isso aqui? Então, a rede social facilitou muito, né? A comunicação entre o eleitor e o político. Mas falando, assim, da minha cidade de Guapimirim, e não falando do Estado num todo, é a rede social nos aproxima, mas precisa do corpo a corpo, né? Por exemplo, eu tenho o trabalho aqui na capital, na Assembleia Legislativa, terça, quarta e quinta, nós temos sessão plenária. Então, a gente, eu tenho esse tempo aqui. Quando não tem atividade na segunda e na sexta, eu estou no município. Então, se eu não tiver, ainda existe aquele querer o contato com o político, né? Na cidade pequena tem muito disso, a pessoa quer conversar, quer tomar um café com você. E se você passa ali uma semana sem passar no comércio, a pessoa, olha, deputada Marina, sumiu, cadê você? Então, as pessoas têm essa necessidade na cidade pequena. Agora, aqui na capital, eu vejo que é muito diferente. Eu vejo que os políticos são mais distantes da população, mesmo porque não tem nem como comparar uma cidade de 60 mil habitantes com o Rio de Janeiro. Então, eu acho que cada município tem sua característica, cada região. E na minha região, particularmente, a internet facilita? Facilita. Você consegue responder de modo mais rápido? Sim. Mas ainda tem que ter o contato. Se não tiver o contato, o eleitor sente falta, o eleitor te cobra. O eleitor vai até para a rede social cobrar a sua presença. e tem essa característica ainda no nosso município de Guapimirim. Isso é interessante o que você está falando, porque a gente está falando para o país inteiro, então, em alguns lugares, essa deve ser a realidade. Mas eu acho que nunca se viu, e quando a gente passou ali as imagens, você percebe no político uma postura mais influencer. Então, aparece ele em casa comendo, vídeo, ele nos momentos dele de lazer, nos momentos de política. Se a gente depois puder voltar um pouquinho, nas postagens, você já vê a própria fotografia trabalhada para a rede social, com manchete em determinadas cores, para chamar a atenção visualmente, você ter isso mais rápido. A gente tem uma exposição, eu acho, muito maior da sua geração política do que os políticos passados. e tudo está na internet, absolutamente tudo, e tudo viraliza, a favor e contra. Como é que vocês lidam com essa exposição, com tanta informação circulando a respeito de vocês, em termos de prática mesmo? Olha, determinada coisa vai sair na internet, vão achar na internet, ou eu preciso me expor tanto. Como é que é essa relação com a exposição? Então, eu acho que é muito importante, se a gente pegar os políticos antigamente, eles eram tratados como artistas, porque era difícil ver, difícil conversar. A internet modificou isso, até mesmo para saber as ações no mandato do político. E isso foi muito importante para a nossa geração, porque assim a população participa do nosso mandato, da sua opinião, e isso nos aproximou. Eu vejo isso como uma coisa bastante positiva. Eu acho que até mesmo para inibir fofocas. Nós, políticos, nós somos alvos de muita fofoca, muita fake news. Então, a transparência hoje, que tem o nosso mandato, inibe um pouquinho isso, inibe um pouquinho a fofoca, porque tudo está no portal da transparência, tudo está publicado, todo mundo tem acesso, qualquer coisa que você queira ver, salário, quem é seu funcionário, está ali para você ver. Eu acho que a rede social, ela nos protegeu mais. Eu me sinto protegida pela maneira que hoje o nosso mandato tem essa transparência e essa visibilidade. Agora, eu vou fazer uma pergunta pessoal mesmo assim. As gerações anteriores se sentem confortáveis com tamanha exposição hoje da política de uma maneira em geral? Você percebe isso nas conversas e tal em relação à internet, às redes sociais? Eu acho que não se sentem muito confortáveis, não. Estavam... Não são todos também. Eu acho que muitos estavam acostumados a ter práticas e essas práticas não ir ao conhecimento do seu eleitor e ao conhecimento do seu público. E isso causou um pouco de medo, desconforto. eu vejo que há sim um certo desconforto. Agora, desses milênios aí na política que a gente acabou de mostrar, houve um caso na Malásia que chocou bastante o representante que a gente mostrou aí agora nesse vídeo, que foi o seguinte, uma moça de 16 anos fez uma enquete no Instagram perguntando se ela deveria ou não se suicidar. e ela se suicidou por conta do resultado da pesquisa que indicava que ela deveria tirar a própria vida. Isso chocou os parlamentares da Malásia. Aquele primeiro ministro dos esportes se pronunciou e está tendo todo um pensamento do legislativo mesmo, aí legislativo, executivo e judiciário também pela saúde mental da juventude no país. A gente está reprisando aqui a página do primeiro ministro lá da Malásia e eu queria te perguntar o seguinte, eu acho que pela primeira vez estamos vivendo uma geração onde os eleitores vivem muito mais tempo dentro do mundo virtual do que fora dele. vocês como parlamentares vocês estão preparados para isso? Para lidar para uma geração que está muito mais dependente do que acontece aqui dentro do que de repente ir vai acompanhar você vai estar junto de você vai estar te cobrando por aqui pelos seus likes pelos comentários do que nas nas galerias do plenário lá por exemplo da Alerj. Como que vocês estão olhando para a maneira de governar para essa governança virtual e para os próximos enfim para os próximos anos para essa sociedade que passa muito mais tempo aqui dentro do que fora? Assim por um lado é muito bom e por outro lado é muito ruim é bom que você está em qualquer ambiente você consegue participar você consegue estar sabendo das notícias mas ruim por outro lado eu acho que a nossa juventude também ela se perdeu muito com a tecnologia as coisas por exemplo eu na minha infância eu ainda brincava de pique bandeira eu ainda brincava nas calçadas lá da minha cidade eu acho que a juventude perdeu um pouco isso e o que aconteceu né no caso dessa jovem é muito preocupante é algo que deve ser prevenido né inclusive na assembleia tramita um projeto né de minha autoria o projeto Cuca Legal que estabelece dentro das escolas um grupo de profissionais que cuidam da saúde mental dos alunos né e isso é muito sério se a gente em março desse ano né teve aquele caso em São Paulo né de dois alunos que entraram nas escolas fizeram dez vítimas fatais e esses alunos passaram pela unidade escolar agora a gente para pra pensar se estivesse esse grupo de apoio esses profissionais que cuidassem da saúde mental desses dois alunos será que isso ocorreria ou de maneira preventiva conseguiria inibir essa ação eu acho que nós como parlamentares a gente tem que ficar preocupado na prevenção e temos que trabalhar na prevenção né a questão virtual é uma questão inevitável essa questão aí cada dia que vai passar vai ficar mais influente os jovens querem jogar e mesmo não vão querer jogar mais pelo videogame é pela pela internet mudou o mundo digital invadiu o nosso país então isso é inevitável mas nós como governantes como parlamentares nós temos responsabilidades de nos prevenir de cuidar para que certas ações não aconteçam pegando o gancho aqui literalmente uma das coisas que a gente viu ao estudar o roteiro é que essa geração de político tem uma visão de planeta muito mais sustentável né independente de ideologia e de partido é uma preocupação da sua geração e eu sei que você está com um projeto de recuperação da malha ferroviária no estado do rio de janeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso então eu sou vice-presidente né nós instalamos na semana retrasada na assembleia junto com o deputado elbert resende que é o presidente da frente parlamentar em defesa da malha ferroviária em defesa dos transportes ferroviários e é um transporte que além de a gente estar recuperando né o turismo dentro do nosso estado é um transporte que ainda é muito utilizado né por algumas pessoas para trabalhar para se locomover por exemplo lá em Guapimirim em Guapimirim nós temos um trem nós temos o trem que liga Guapimirim e vai até Saracuruna e muitas pessoas do município de Guapimirim trabalham fora do município o município ainda é um município pequeno em desenvolvimento então as pessoas ainda não tem emprego para comportar todo mundo então usam ali é o trem para poder se locomover para trabalho mas também o nosso o nosso objetivo nessa frente parlamentar é resgatar a cultura resgatar o turismo né eu cheguei a andar de Maria Fumaça e e é incrível você poder lembrar disso e hoje isso não acontece aqui no nosso estado né e a gente vem lutando para isso vem tentando resgatar né a cultura e o turismo e eu acho que essa frente parlamentar vai colaborar muito até mesmo para defender porque hoje os trens pelo menos no meu município que faz aquele roteiro é de péssimas condições então a gente precisa trabalhar nós precisamos inovar também o que já tínhamos né não adianta a gente inventar a gente tem que conservar né junto com a inovação foi bom você falar sobre isso porque assim a gente já já conversou isso algumas vezes no hashtag e aí como cidadão a gente vê muito às vezes um um governante vem aquilo que estava dando certo porque não era da gestão dele não aproveita e recomeça tudo de novo e aí vai dinheiro público fora né os gastos todos você acha que a sua geração e aí você especificamente é conseguem quebrar esse vício que a gente tem no Brasil de de recomeçar tudo de novo você acabou de falar né a gente tem uma coisa para aproveitar porque não e fazê-la eu acho que sim eu acho que antigamente é vivia muito a política do cabresto então um político não queria manter a marca do outro político e isso nunca deu certo não vai dar eu acho que a mentalidade nova a mentalidade jovem a mentalidade é que hoje nós temos não é porque nós somos novos não é porque a gente teve a oportunidade de aprender com o erro deles então eu acho que isso acabou eu acho que só quem perde é a população eu acho que a gente não tem o nosso estado chegou no momento em que a gente não precisa inventar nada nós temos que implantar coisas que realmente funcionem e manter o que já está funcionando porque só assim a gente parte para o desenvolvimento já pensou é todo escritor que for ali escrever é um belo livro e outro pensar diferente apagar tudo que ele escreveu então assim a gente nunca vai para frente eu acho que nós hoje nós temos muito essa mentalidade pelo aprendizado né do passado que nunca deu certo porque que vai dar agora então isso ficou como aprendizado para a gente agora uma das suas pautas e aí bate com essa questão geracional que a gente está falando que é a saúde da mulher é o papel da mulher na sociedade mesmo qual é a sua avaliação sobre o que as mulheres vêm conquistando nos últimos tempos até em termos de saúde pública né os hospitais estarem preparados para não cometer violência obstétrica tudo isso essas conversas em torno da mulher né do papel da mulher como é que você observa isso eu sou eu sou desde o meu mandato de vereadora uma coisa que eu sempre preservei foi a saúde eu entendo que a saúde sem saúde seu filho não estuda sem saúde você não trabalha sem saúde nós não estaríamos aqui batendo esse papo então a saúde é o princípio de tudo na nossa vida e as mulheres por terem os seus afazeres domésticos por sua vida ser muito mais corrida do que a vida do homem porque o homem se é para trabalhar quando ele volta ele tem ali a comida pronta ele tem a casa limpa ele tem a roupa lavada a mulher não tem esse privilégio a mulher quando trabalha fora a maioria tem que chegar em casa tem que fazer comida tem que lavar roupa tem que cuidar do filho tem que fazer tudo que o homem não faz e a saúde da mulher hoje dentro do nosso estado é uma saúde que é falha a mulher com tantos afazeres e com pouco tempo que resta para ela para marcar uma consulta é um absurdo você demora muito tempo para você fazer um exame para se prevenir é uma dificuldade imensa e isso tem sido pautas que eu tenho abordado na assembleia tenho abordado no meu mandato porque nós precisamos ter mais facilidade para nos cuidar o nosso tempo já é muito corrido então não adianta nada a gente criar o tubo rosa se a gente não tem facilidade de fazer uma mamografia em tempo hábil com tempo justo que hoje o sistema SUS não nos dá esse conforto e eu vejo que hoje as mulheres também nós estamos quebrando um grande tabu antigamente a mulher tinha medo de tudo a mulher tinha medo de enfrentar o marido dentro de casa e falar que a sua opinião não era aquela a mulher tinha medo de sair para trabalhar e hoje não hoje eu acho que esse medo no sexo feminino foi rompido eu acho que hoje mediante as políticas estaduais as políticas do nosso estado hoje temos aí a patrulha Maria da Pen em todos os municípios municípios do interior então a mulher sabe que se for violentada ela vai ter um amparo antigamente ligavam para a polícia a polícia ia lá é a violência contra a mulher ainda é uma causa mas que bom que a gente já tem aparatos a esse respeito olha me avisaram aqui que a gente já estourou o horário do programa já deu muito obrigada Marina pela sua presença aqui no programa eu acho que o que fica para a gente dessa conversa hoje é essa história do desafio e não ter o medo de inovar de romper as barreiras obrigada pela sua participação aqui no Hashtag eu que agradeço foi um privilégio muito grande estar aqui com vocês batendo esse papo descontraído e um beijo no coração de todos olha só se você quiser acompanhar aí como a atuação da Marina na Alerj enviar comentários a gente disponibiliza aí o link nas postagens da Alerj para você poder entrar em contato viu obrigada até o próximo Hashtag tchau 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 Tchau